Uma das semanas mais difíceis para gravar vídeo, tá sendo essa Cara, só Deus sabe como é que eu tô criando conteúdo nesse canal Com esse barulheiro a semana toda Senhor... Oi, amorzinho! Tudo bem? Bora pra mais um Sully Responde, parte 2 Que vocês pediram aqui nesse canal Deixei uma fotinha aqui nas comunidades Pra vocês deixarem as perguntinhas de vocês Então bora responder todas elas Embora é a segunda vez que eu grave esse vídeo, gente Segura vez, bora! Vamos lá! A Elionay Guiomar, que é uma fofa Tá sempre aqui, sempre lá no Instagram também Ela colocou assim Su, assim como eu, você também foi criada no caminho, como tá escrito em primado? E se sim, com que idade você realmente teve um encontro com Jesus? Eu realmente o conheci aos 16 anos E você? Sim, gente, eu sou criada no meu meio evangélico de berço Minha família inteira praticamente é evangélica Eu sempre fui criada ali na igreja, congregando Não podia faltar nenhum domingo Era uma coisa muito assim, sabe? Que hoje eu tenho uma outra visão sobre isso, né? Hoje eu penso de uma outra forma Esse negócio de ter que ficar morando na igreja a semana inteira Enfiado o tempo todo Eu acho que isso faz até um pouco mal Não pelo fato de você estar na igreja Mas por você ter acostumado estar sempre ali, né? E não viver realmente o que a gente tem que viver em relação a Deus Não igreja Mas sim, eu falo que eu aprendi muitas coisas Quando eu fui pra Assembleia de Deus do Belém, tá? Por que do Belém? Porque antes de ir pro Belém Eu era de um ministério totalmente diferente do Belém E eu acho que... Não é que eu tive um novo encontro com Deus Eu acho que eu aprendi muitas coisas espiritualmente falando No Belém Embora tudo muito rígido Mas também eu aprendi demais E eu sou muito grata por isso Congreguei no Belém por mais ou menos uns sete anos E eu gostava muito do que eu aprendia Óbvio, tem coisas que a gente não aceita, né? A gente ser humano não aceita Acho um pouco desnecessário alguns sistemas Mas eu digo espiritualmente falando Eu aprendi muito no Belém No ministério do Belém Não digo que foi um encontro com Deus Mas foi uma coisa que eu não aprendi Na minha antiga igreja, que eu fui criada Que eu aprendi muito no Belém Abri meus olhos pra muitas coisas Que na minha antiga igreja Não era falado tanto, entendeu? Não era tão rígido, podemos dizer E aí depois a gente aprendendo com a Bíblia A gente vê que são coisas que não pode E que a gente não era ensinado dessa forma Enfim, eu aprendi muito Quando fui pro ministério do Belém Sou evangélica desde Deus Agora a Cris colocou assim Sully, você conhece produtos da Odorata? Acho que você amaria os perfumes e maquiagem dela Não, Cris, eu não conheço, amiga Eu sei que ele é meio que primo da Abelha Rainha, né? Eu sei que a Odorata é meio primo da Abelha Rainha Parece que talvez seja o mesmo dono Uma coisa assim Mas eu nunca usei nada Mas eu pretendo sim, esse ano Mudar, não migrar Mas assim, estender mais Esses meus conteúdos, né? Com produtos, resenhas Voltado pra catálogos Coisas mais acessíveis Então eu pretendo sim Conhecer um pouquinho mais da marca Vou estar pesquisando sobre isso Comprando alguns produtinhos Pra testar aqui com vocês Gente, eu gosto das marcas Que cabem no meu bolso Gosto Eu gosto muito da Avon Porque é acessível pra todo mundo Todo mundo consegue comprar Todo mundo consegue ter Embora eu acho que a Avon no quesito valores Mudou bastante Mudou bastante Mas a qualidade também mudou Então eu acho que uma coisa leva a outra, né? Eu gosto muito da Avon O meu máximo O meu máximo é Natura e Eudora Não tenho condições de comprar Macs De comprar Dior De comprar não sei o que Não tenho condições Eu gosto daquilo que cabe no meu bolso Que é no mesmo barco, minha amiga No mesmo barco estamos Então assim, eu falo da Avon Porque é uma marca, é um catálogo Que dá pra todo mundo ter Todo mundo usar E tá ótimo O Daniel Luiz Beijo, Dani, lindo Suli Flor Qual o seu signo? Solta o ascendente A lua também Vamos fazer esse mapa Dani, eu não entendo nada disso, amigo Gente Eu não acredito muito nesse negócio de signo Não, na verdade Eu não acredito muito, não Eu tenho uma amiga, né? A Lu E ela fala muito sobre isso, né? Sobre signos E ela disse que eu sou capricórnio Mas negócio de ascendente Lua Sol Não sei, gente Não sei nada Eu sei que eu sou capricórnio, né? Não sei nem o que significa Mas eu sei que é isso, amigo Eu não sei esse negócio, não Faz você e depois você me fala A Erika Maia Beijo, Erika Que é uma querida aqui no canal Uma queridíssima Tá sempre aqui presente Ela botou assim Suli, bom dia, linda Seu corpo é lindo Você faz dieta? Dá dicas como manter o corpinho lindo Gente, eu não faço nada Nada Nunca nem fiz Ó Quem me segue no Instagram Sabe que eu amo McDonald's Eu amo comer, gente Eu amo comer, tá? Não consigo fazer dieta Nunca consegui fazer dieta Teve uma época que não era nem dieta Vai, eu queria fazer Eu queria mudar a minha alimentação Mas não consigo, amiga Não consigo Tipo assim, quase da idade também, né? Eu queria mudar algumas coisas Mas não consigo Eu sei que eu não gosto muito de carne Eu prefiro legumes e verdura Do que carne Mas o meu médico diz Que eu preciso comer carne Pelo menos duas vezes na semana E eu faço carne aqui em casa Mas mais pras crianças, enfim Mas eu mesmo não gosto muito Amo fruta Amo fruta de paixão Troco fácil Comida por fruta Mas não é por ser dieta, não É porque eu gosto mesmo Não faço nada Gente, isso daqui é genética A Juliana Andrade Fez praticamente a mesma pergunta Julinda Ela é muito fofa Seu corpo é assim naturalmente Ou faz algum exercício físico Pra manter a forma Quantos anos tem? Eu tenho 37 anos Completei 37 em janeiro Dia 2 E como eu respondi antes Não, não faço nada É pura genética Gente, eu peso 57 quilos Tenho 1,60m de altura Tá bom? Não faço nada Ah, essa pergunta que a Grace Inclusive a Grace é dessa minha ex-igreja Que eu falei no começo do vídeo Beijo, Grace Que fofa É uma pergunta que mexe um pouco comigo Mas eu vou responder Vou ter que beber uma água Que me dá um negócio aqui na garganta Voltei Bem, vamos lá Grace, você tem vontade De ter mais filhos? Olha, amiga Eu tenho Mas eu não posso ter mais filhos Gente, é uma coisa que Eu até peço pra Deus Tirar do meu coração Porque eu sei que é uma coisa Que não vai acontecer, né? Aliás, eu posso ter filhos O que não pode é ele Inclusive a gente fica muito bela Quando eu falo isso Enfim, por que eu não posso ter mais filhos? Ele fez uma operação Assim que eu tive a lenzinha Ele operou E operou mesmo Ele cortou os dois canais Que na verdade Essa operação foi a minha sogra Que pagou pra ele Ai, senhora Enfim Não podemos ter mais filhos, né? É por isso Mas eu teria mais um Mais um filho sim Se eu pudesse Eu teria mais um Depois eu não ia ter mais Ai, gente É uma longa história Se vocês quiserem Eu posto até um vídeo falando disso Mas eu não vou poder Citar nomes, tá? Já me subiu aqui, ó A raiva A Débora falou uma fofa Um beijo, Débora Sully, qual os produtos de limpeza facial Que você mais usa? E quais são os seus preferidos? Cheiro no coração Outro cheiro Linda, ó Ai, eu tenho tanto produto Que eu gosto, gente Mas assim Eu trouxe aqui um Um apenas Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Se vocês quiserem Eu posto até um vídeo falando disso Meus produtos de skincare favoritos Mas se tem um que eu gosto muito Que me surpreendeu demais esse ano Que eu não dava nada pra ele E comecei a usar E eu tô amando Aliás, desde o ano passado Se eu não me engano É esse cero Anticinais aqui, ó Da Lúces Cosméticos Eu não dava nada pra ele Mas é um cero Que eu compraria muitos outros dele Então eu acho que De todos os produtos Que eu tô usando até agora É esse cero Da Lúces E esse creme aqui, ó Da Cronos Que eu tô apaixonada Ultimamente Que estão sendo os meus Favoritíssimos da vida Tá? Eu tenho outros favoritos Mas esses dois São que eu mais tô apaixonada Próxima pergunta É da Jacqueline Jacqueline Souza Beijo, Jack Ai, essa pergunta também É difícil de responder Ela botou assim, ó Sully, fala um defeito E uma qualidade sua E o que mais irrita em alguém Gente, um defeito Eu sou muito brava Eu acho que eu sou muito brava Mas é porque, assim Eu não tenho muita paciência Com pessoas Vai, um supor aqui O que mais me irrita em alguém Eu não tenho paciência Pra pessoas dramáticas Pra pessoas que amam chorar a miséria Por quê, gente? A vida tá aí A vida tá pra sentir viver Deus não disse que seria fácil esse mundo Então eu gosto de pessoas Que enfrentam a vida mesmo, sabe? Já passei por tantas coisas nessa vida Gente, mas tanta coisa Que vocês não tem noção Eu tenho 37 anos Mas eu me sinto uma pessoa de 80 De tanta coisa que eu já passei Desde criança E tô aqui, ó, vivona Pra contar pra vocês, entendeu? Então eu sou muito brava com isso Eu não penso pra falar Eu acho que também é um defeito Eu sou muito extremamente sincera Então, pela minha sinceridade Por muitas vezes eu não penso pra falar Se eu vejo alguma coisa Se a pessoa falar alguma coisa pra mim Eu já pá! Falo na hora também ali Sem pensar E também por isso Por muitas vezes eu peço desculpas Se eu vejo que eu realmente magoei Então eu acho que essa é a minha qualidade Seria essa De eu conseguir enxergar Que eu magoei Que eu fiz alguma coisa Que a pessoa não gostou E eu fico muito mal realmente E vou Peço desculpas Até abraço E é super sincero Porque eu sou uma pessoa Extremamente sincera Com tudo Gente Isso é bom Mas também é ruim Às vezes Então eu acho que o meu defeito principal É esse meu nível de sinceridade Que por muitas vezes Eu acabo até machucando as pessoas Mas eu reconheço Quando eu vejo que realmente Eu fui grossa Ou fui alguma coisa assim Eu reconheço E sempre peço perdão Peço desculpas Então acho que é isso, gente Eu também sou muito chata Com arrumação Sou muito chata Com organização Sou uma pessoa extremamente organizada Extremamente pontual Nas minhas coisas E também por isso Que eu fico nervosa Quando acontece ao contrário De acontecer alguma coisa Ai, gente São várias coisas Mas eu acho que o principal É a minha sinceridade Na questão tanto de Um defeito Quanto uma qualidade Que ser sincero Que ser sincero também é uma qualidade Mas também chega Algumas coisas Que pode ser Um defeito A Tatiane Almeida Ela botou assim Perguntas Como é ser uma YouTube? Como se sente Lidar diretamente com o público E comentários postados? Qual meta Espero chegar em inscritos? Como você se vê Como você vê Sua evolução Desde o primeiro vídeo Até agora? Tá Vamos voltar lá Como é ser uma YouTube? Gente Nem sei como responder isso Eu acho que Quando eu comecei aqui no canal Já falei isso aqui Foi uma coisa tão assim Sem Sem futuros assim Eu não apostava nada aqui Sabe? Eu vim lá no meu grupo No Facebook Do Sul e Dicas Na época E aí vocês pediam Tanto pra eu fazer canal Faz canal Faz canal Então eu nem apostava tanto aqui Então comecei uma YouTube Você ser uma pessoa Extremamente dedicada No que você faz Você tem que relevar Muitas coisas Igual diz aqui Diretamente com o público E comentários Eu tenho aí Vai 90% São comentários Super carinhosa Maravilhosos Amorosos Maravilhosos Compreensivos É muito difícil Aparecer um hater aqui Eu já disse que eu sou Super grata a Deus Por isso Porque eu tenho só Amigas maravilhosas Nesse canal Então por enquanto Tá sendo de boa Relevar comentários Enfim Porque eu não tenho tantos Mas aqui pra frente Depois dos 50 mil Depois dos 100 mil Se aparecer também Gente É como eu disse no começo Eu sou uma pessoa Muito desencanada Eu sou realmente sincera Eu falo nos comentários mesmo Eu não ligo Sabe? Sou extremamente desencanada Então eu acho que eu vou saber lidar De boa com o meu jarido Né? E qual método Você espera chegar em inscritos Eu não tenho metas Eu não fico criando Expectativa em inscritos Porque isso Na minha opinião Gente Não é uma coisa que Não é que não é importante É importante Óbvio Mas eu prefiro muito mais Saber Que tem pessoas Que tá inscritos No meu canal Que tá inscritos No meu canal E tá me acompanhando Né? Porque eu falo por mim mesma Eu sigo um monte de gente Aqui no YouTube E não assisto a metade Entendeu? Então eu dou muito mais valor A vocês Que estão sempre aqui assistindo Do que inscritos Que estão aqui Mas nem passa aqui no canal Não deixa nem o coraçãozinho Cara Então eu não tenho meta nenhum Eu falei aqui Eu falei aqui no canal Que eu vou ficar muito feliz Quando eu chegar a 100 mil inscritos Que chegar a nossa Plata maravilhosa Aí eu acho que eu vou estar Muito realizada E a última Como você vê sua evolução Desde o primeiro vídeo Até agora Caraca Eu preciso fazer um vídeo Ó O barulho de novo Eu preciso fazer um vídeo Comparação Reagindo ao meu primeiro vídeo Gente Horrível Mas eu acho que Eu evoluí um pouco Eu nunca acho que tá bom Né? Preciso melhorar muitas coisas Aqui no canal Inclusive estou pra comprar Uma câmera nova Algumas Algumas não Uma pessoa comentou aqui no canal Que tava ruim mais Que tá ruível Que tá péssimo Que tá na hora de comprar Uma câmera nova Assim gente Eu sei disso Mas não é barato A câmera que eu quero Ela custa na faixa de 5 mil reais E cara Não dá Não dá Não tem como agora Né? Essa crise toda Que a gente tá passando É comprar uma câmera De 5 mil reais Mas sim Eu tô sempre procurando Melhorar aqui no canal Pra vocês Eu tô sempre pensando Em coisas novas Eu quero estar colocando Novos conteúdos Começamos aí com esse Sully Respond Né? Que tinha pouquíssimos Aqui no canal Então eu quero ficar fazendo Esse vídeo mais de bate-papo Aqui Então é isso Sempre tá melhorando Pra vocês Mas do começo Até agora A evolução foi grande A Valdinete de Jesus Beijo Ela colocou assim Bom dia Sully Você não gosta de bruma? Eu passo um cero Eu passo um cero Antes do bebê Seria o que? BB Cream? Será? Eu gosto de bruma minha Mas eu não tenho nenhuma O que será? Né? Eu não tenho nenhuma bruma Aqui em casa Eu vou comprar Porque a bruma Tá aquele glow Embaixo da base Né? Eu passo fixador Aqueles espirrar Eu tenho Eu passo sempre Mas bruma Eu não tenho nenhuma Eu vou comprar Prometo que eu vou comprar O Eric Matheus Beijo Eric Ele colocou assim Você conhece o perfume masculino Da abelha rainha? Qual o melhor? Ai Eric Desculpa Amiga Eu não vou saber Te falar Eu comprei um pro meu pai Esses dias Só que eu não abri Esqueci o nome Eu vou colocar o nome Aqui embaixo Eu vou perguntar pra ele Se eu posso abrir E aí eu falo pra você Inclusive você não é a primeira pessoa Primeiro homem Aqui no canal Que pergunta dos perfumes masculinos Da abelha Então eu vou estar atenta A isso Vou estar pedindo também Pra poder ir gravando Pra vocês Tá? Prometo que esse ano Eu vou gravar Perfume masculino Nesse canal A Luciane Santos Beijo Lu Ela botou assim Sully Eu amo seus vídeos Principalmente os da Avon Pois sou arrependedora E adoro saber sobre os produtos E eu amo seu ponto de vista Minha pergunta é Qual o seu produto favorito da vida? Amiga Não tenho gente Eu tenho tantos produtos Como eu falei Eu tenho muitos produtos Gente Muitos Mas falando de Avon Já que ela falou de Avon Tem vários que eu amo E vocês sabem Um produto que eu me surpreendi muito Foi com a base Da Matte Real É um produto assim Que a Avon nunca acertou tanto Num produto Que nem na base Da Color Trend Base Real Ela dá de mil a zero Há muitas bases Mais caras Aqui eu pago 12 reais Nessa base Gente Pelo amor de Deus E ela é muito boa Então falando de Avon Acho que de todos os produtos Que eu tenho aqui Essa base da Matte Real É um produto que eu mais amo Porque ela serve como corretivo também Então eu adoro essa base Tá? A Mari Pereira Beijo Mari Ela botou assim Você é muito talentosa Já pensou em criar um canal Sobre violino? Mari, não Não tenho essa vontade De criar canal sobre violino Eu acho que eu prefiro Muito mais falar de beleza Do que falar de violino Embora eu também gosto do violino Mas não sei Não tenho essa vontade De criar um canal de música Falando de música não Beijo a Mili Beijo a Mili Quando estão vendo seus vídeos Eu falo comigo mesma Nossa, será que ela faz isso? Será que ela usa isso? Eu faço tantas perguntas Aí quando pra perguntar Eu não sei o que perguntar Ué amiga Parece que te conheço há anos Sim amiga A gente se conhecia em espírito Hoje a gente se conhece em verdade Só quero pedir de coração Que você mande um beijo Pra minha princesa Esther Ela ama seus vídeos Ela ama ver seus vídeos comigo Eu amo muito as suas resenhas Dos produtos Avon e Abelha Rainha Beijo a Mili E beijo pra Estherzinha Linda Fofa Sabia que Esther Foi uma rainha? Sabia que você é uma rainha? Coisa mais linda gente Um beijo meu amor Deus abençoe muito vocês duas Tá? A Tayhane Oliveira Que eu adoro Ela tá sempre aqui Sempre no Instagram É uma linda Ela botou assim Quais programas você mais gosta de assistir na TV E qual canal você mais assiste? Amiga Eu não assisto no televisão não Eu fico mais aqui no YouTube Do que na TV Mas eu gosto muito E sempre assisto As novelas bíblicas da Record Tô acompanhando os Gênesis Embora eu achei que no começo Tava mais legal que agora Mas continuo assistindo Continuo acompanhando Né? Agora a história de Abraão E Se tem um outro canal Que eu gosto de assistir Seria o Discovery Home and Health Gosto muito desse canal Porque fala de casa Fala de comida Fala de várias coisas legais Então eu gosto muito do Discovery Home and Health Também gosto do Investigação Discovery Eu adoro assistir Investigação Discovery Mas faz muito tempo que eu não assisto Mas de canal aberto Assim podemos dizer Que eu assisto a Record Por conta das novelas bíblicas Que eu adoro E a Micaela Siqueira Colocou assim Su, você é evangélica? Sim, meu amor Como eu respondi no começo Eu sou evangélica desde berço Eu sou muito feliz Nessa minha Não vou dizer nem religião, né? Nesse meu caminho Com Jesus Cristo Com Deus Que eu acho que é o que importa O nosso caminho Com Deus Com Jesus Cristo Sempre acreditando Que Ele tá lá Pra aumentar a nossa fé Pra ajudar a gente A superar qualquer coisa Qualquer dificuldade Eu tenho muitos testemunhos de vida Se vocês quiserem Eu faço um vídeo no meu canal Sobre várias coisas Então eu acredito muito Em Deus Né? No Seu Filho Jesus Tudo o que aconteceu A trajetória dEle Desde o início Então eu sou extremamente grata Por esse privilégio, né? De Ele me aceitar Como filha, né gente? Porque a gente é tão pecadora A gente é tão podre E Deus é um ser tão santo, né? Jesus Cristo é um ser tão santo Tão maravilhoso Então é um privilégio Poder ser chamada de filha De Cristo, de Deus E é isso Eu tenho muitas coisas Pra falar sobre isso Mas o vídeo iria ficar muito longo, né? Principalmente a minha trajetória Na igreja Como eu fui criada E como eu penso hoje Que também seria um conteúdo Aqui pro canal Se vocês quiserem Eu faço um vídeo sobre isso Ó A Valdinete de Jesus Beijo, Val Bom dia, Sueli Eu sou design de sobrancelha também Eu posso dizer pra você Que eu uso serinha Serinha em folha Aqui na parte de cima Porque aqui já é mais osso Né? A pele aqui parece Que ela é um pouquinho Mais grossa também Do que aqui Aqui ela é bem mais fininha Bem mais delicada Então faz sentido sim Cair essa pálpebra Mas não da noite pro dia, gente Não E também depende muito Da mão da pessoa Muito da cera Tá? Depende muito Eu não usaria Aqui embaixo, né? A não ser que você Que pode ter algum excesso Mas não Se tiver muito cheia Mas mesmo assim Nessa parte aqui Eu sempre prefiro ainda A pinça Do que cera, tá? Aqui em cima Pra mim ok Mas embaixo Faz todo sentido sim Que caia Mas também Não é comprovada, amiga A Jaqueline Souza Ela de novo Ela botou assim Sully Você tomou algum tipo De medicamento Para a firmeza Da pele e do rosto? Se sim A sua primeira intenção Sobre Não, amiga Nunca fiz nada Pra esticar Nada No rosto, não Eu tô querendo Começar a tomar Esse ano Aqueles colágenos Sabe? Que vendem em mercado Eu vou até assistir Uns vídeos aqui no canal No YouTube, né? Aliás Sobre isso Se realmente funciona Se realmente vale a pena Porque eu tô querendo Comprar sim Esses líquidos colágenos Que vende mercado mesmo Em farmácia E começar a tomar Mas eu nunca fiz Nunca fiz botox Nunca fiz nada Fala pra você Que eu não tenho vontade Tenho mais ou menos Sabe? Eu não faria agora Eu faria quando tivesse aí Realmente Se eu viesse realmente Uma necessidade Porque, ó Minha testa, ó Tô levantando a minha testa Você vê que eu não Marca nada, ó Então eu acho Eu acho que eu não precisaria De botox na testa Não colocaria Talvez Mais pra frente Eu colocaria aqui Tá vendo? Que tem um pés galinha aqui Que faz parte, minha amiga Não adianta Eu gosto da natureza de Deus Vou te falar Eu gosto da natureza de Deus Porque envelhecer faz parte Mas eu vou falar pra ti Que eu nunca faria Eu vou estar mentindo Porque se eu Se eu me sinto incomodada Com alguma coisa Eu vou lá e vou fazer E a última pergunta Da Gabriela de Jesus Que inclusive eu respondi ela Ela colocou assim Como você conheceu O seu marido Gente, tem vídeo aqui no canal Eu falando como eu não conheci ele Como tudo aconteceu Mas o resumo Eu conheci ele pelo Orkut Sim, gente Quem lembra do Orkut? Ai, gente Ele era muito chato Ele era muito grujo Ele enchia muito Meu saco Essa é a verdade Eu falo pra ele hoje Caraca, você olha Você conseguiu, meu amor É uma história muito legal Eu acho que vale a pena Vocês assistirem Eu preciso até fazer um parte de dois Eu acho que é uma história Assim que não é sobre É sobre o que Deus faz mesmo Sabe? É tudo assim em volta O que Deus pode fazer Pela nossa vida Em relação também A relacionamentos amorosos E faz esse ano Nós vamos completar 12 anos juntos Entre vivos e mortos A gente sabe que casamento não é fácil Mas a gente tem todo aí Um propósito Uma Como eu posso dizer também A gente temor a Deus também E preservar pela família Mas eu também sou contra Um casamento infeliz Se você vê que não dá certo Se você vê que já tentou de tudo Se você vê que ele Ou ela Não faz questão de mudar Não abre mão de coisas Para te mostrar que ele está mudando Que ela está mudando Eu acho que você tem que sair fora Assim Sabe? Eu acho que Deus não quer ver ninguém sofrendo não Gente Deus não quer ver ninguém sofrendo Entendeu? Eu acho que se eu estou nesse casamento Até hoje Em 12 anos É porque eu vejo Que tanto ele quanto eu A gente tenta mudar Relevar A gente tenta mostrar Um para o outro Que a gente quer estar nesse casamento Que a gente quer estar nesse relacionamento E deixa de fazer umas coisas Deixa de ter outras Em respeito Em amor também Ao próximo Que seria eu e ele Então eu acho que tudo Não adianta você ter 20, 30 anos De casamento sofrendo Só para falar que você tem anos de casada Meu amor Você está dando murro e ponta de faca Eu penso dessa forma Mas você tem que ver a parte dele Ou a parte dela Isso serve para os dois lados Não estou falando só de moleque não Porque eu sei que tem umas mulheres também Que pela fé Mas se você ver que ele está tentando mudar Que ele tem tentado Que ele tem abrido mão De coisas que ele gosta Para tentar melhorar em outras Então eu acho que isso vale muito a pena Uma chance Mas eu já dei tantas chances Mas você está vendo que ele está tentando Está lutando contra ele mesmo Contra várias coisas que ele fazia antes Continuou fazendo depois Mas chegou uma hora que ele falou Não, eu quero parar Eu quero rever Eu vou deixar isso Eu vou deixar aquilo Então assim Vale a pena quando é assim Mas se você ver que a pessoa Não quer nada com nada Meu amor A porta está ali Fala para vocês que eu nunca falei isso Já falei sim minha amiga Eu vou ter um vídeo falando disso Pronto Vou falar um pouco de mim Sobre a minha vida de casada Nesse canal Vocês querem? Porque eu sou brava gente Precisa uma mulher brava E esse foi o vídeo meu amor Essas foram as perguntas Respondidas nesse canal cheiroso Eu quero agradecer a vocês Que deixaram as perguntinhas Tá meu bem Muito obrigado Por essa interação Nessa interagiram muito E muito bem Fala no meu Instagram Para a gente conversar mais Por lá Estou pensando em fazer isso Lá no Instagram O que vocês acham? Um beijo No coração da minha vida Eu amo estar com vocês E eu me agente de ver de novo Tá bom? Um beijão E até lá Tchau 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 Tchau